e aí pessoal estamos de volta com mais um vídeo no grosso tem rico estamos aqui exatamente no local que paramos do vídeo anterior e temos que desbloquear esta missão aqui 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 o bicho pega aqui o bicho pega vamos ver então sem muita enrolação nós temos que ir fazendo nós temos que ir vamos pegar a sniper aqui deve ter tem mais um atirador na dor tem este será que é só este lá em cima opa era só este se tivesse outro já tinha já tinha acho que está tudo limpo agora dado o problema acho que está tudo limpo tem mais lá na tora e lá em cima ah não vai dar para eu ver franco atirador no topo da torre tem um ali acho que é só este vamos opa era para a mira ah ele se mexeu agora agora nós temos que esperar ele será que ele veio para cá então enquanto isso eu vou apanhar o drone enviando o drone eles marcaram marcar mais inimigos agora ele veio para cá ah meu deus agora eu quero tirar ele tem que carregar pronto pronto sobe drone não descer nós temos aqui é um feixe de inimigos aqui esse daqui tem que pegar vivo para interrogar ele então não podemos matar ele o problema é ser o problema é ser ser o gerador dele está ali ah eu tenho que ir lá e desativar o gerador também eu tenho que desativar o gerador e não posso chamar a atenção inimigos espera lá aqui só se eu fosse lá interrogar eles antes caramba é isso mesmo ele está livre é isso mesmo eu tenho que me cuidar aqui interrogar o cara sem serviço o cara olha que tem porta aqui tem aonde é que se sobe eu tenho que passar aqui aqui tem... onde é que se sobe? aqui Cara, eu tenho que ir sem ele me ver Ele tá ali fora Ainda bem que deu Deu no fim Eles me assustam, o problema é que nem estão em Itacua Então chama eles de volta para Itacua Fala que tem uma entrega para eles Não é dedo duro O cara não é dedo duro O cartel vai dar uma condecoração a um bandido Aqui diz a localização da medalha Cara, eu acho que nem precisa matar os outros Eu acho que não precisa Eu vou pegar Cadê o... É combinar com as minhas portas Acessório adquirido Mira Mira de uma arma Eu acho que eu vou cascar fora daqui Porque ali tem que matar todos os inimigos para pouca coisa Na verdade Você tem que matar Matar Aqui tem mais Um arquivo Agora que nosso casal está voltando para Itacua Tudo que temos a fazer é descobrir onde eles estarão exatamente A unidade está se retirando Podemos prosseguir Vou tentar pegar Este arquivo Está... Está aqui Vou pegar este documento aqui Os documento Ah, este daqui é uma foto Evidência fotográfica Eu acho que eu vou... Sair fora Não vou nem ficar ali E agora Para eu sair daqui Eu tenho que sair para onde? Tem que sair para o portão? Escalar 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 O que é? O que é? Ué? E agora? Caraculas Eu achei que subia por aqui Ele não escala Eu acho que é só pelo portão É só pelo portão que tem os inimigos Ai, 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 ai Ai, 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 ai Por que estou vindo por aqui? Esta é uma zona militar O palo está proibido Era bem que podia passar por um buraco ali, né? Esta é uma zona militar O palo está proibido Cara, as coisas Eu não queria enfrentar os inimigos aqui Mas vou ter que enfrentar Ou só se eles vão por lá Vou ficar de boa aqui Acho que vou ficar de boa aqui Para não Sair fora daqui Tem um ali Tem um cara vindo ali Pior que deve ter mais Pior que deve ter mais O cara tem mais um ali na frente Ai, ele me viu Onde é que está aquele ali? Eu tenho que vir aqui na frente Pra sair pro portão Da onde que ele me viu? Ah, está lá em cima Agora eu vi onde é que ele está Não, 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 não Eu quero pegar sniper Puxa, agora ele está me vendo Cara, como é que eu vou sair daqui? Cara, como é que eu vou sair daqui? Ai, 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 ai Ai, ai, ai Agora eu tenho que esperar Levem pra cá Tem que ser rápido Senão eu vou me ferrar aqui Ele está vindo, ele está vindo Ele está vindo Vem, 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 vem O cara não quer vir agora O cara não vem Vem, 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 vem Agora ele veio Opa, 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 opa Deixa eu trocar de arma Agora eu tenho que ir bem devagarzinho Vou me abaixar Por que que se enfiou no meio Vamos libertar os reféns Pronto, seus reféns Pronto, seus reféns Vocês estão liberados Eu vou aproveitar Vou pegar esse cara aqui Vamos lá E Bom Listo Ali, mano Agora nós vamos Achei Que ia ser difícil Essa missão ali Mas consegui fazer Vamos ver Aqui Aqui Nós temos mais Essa Roboelicóptero aqui Para missão Tem essa aqui também Tem que parar o caminhão Deixa eu ver Aqui Tá Nós estamos perto daqui Aqui 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 o gerador de energia Você tem que fazer Acho que tem que desligar Vamos experimentar Ir ali Nós estamos bem perto Aqui Ixi Cara, mas é onde é que eu estava É onde que eu estava É onde que eu estava Os rebeldes estão Tracando unidade Ah Os deveres ali Aqueles que eu libertei Espera lá Mas não era aqui Vamos ver Eu desliguei Esse gerador de energia Bom Vamos Vamos Ai Vamos ter que Ajudar eles Mesmo se der Se der zebra Vamos ver Vamos matar Os inimigos Aqui Caramba Vixe Desce 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 Fica baixado Tem que ir lá perto Aqui tá Tem mais Três Quatro Vamos marcar Suplementos Ah Eu acho que tem que Tem que ir Aí Ai Chamaram Chamaram Vamos Os ajudantes O problema O problema É que Esses Esses Ajudantes Não ajudam Em nada Sai Sai O que é isso? Cara, tem mais Tem mais inimigos vindo Cadê o outro? Nossa, agora é feio Não para mais de vir Eu vou pescar fora daqui Vou pescar fora daqui Não para mais de vir nem nunca fora Entrei, vamos dentro Estes inimigos Estes da patrulha São foda É bem complicado Deixou começar a vir Não para mais Melhor é deixar esfriar a situação Esperando Agora a coisa já se acalmou Aqui, informação Interroga este alvo valioso Por obter informações secretas Mas eu já interroguei Ah não, eu estou aqui Tem mais alguma coisa Para fazer aqui Beleza, tudo limpo Deixa eu pegar Já que estou aqui Marcar mais esse suprimento Aqui Está Está onde? Está aqui fora? Não Está em cima Está em cima Estes pragas Estes ajudantes Não sei para que Que tem estes pragas Devia nem de ter Eles matam um que o outro Só Tem mais suprimentos Aqui Onde é que está Aqui não tem Em cima Acho que é Andar superior Vamos para o lado de fora Não é nada Não sei Eu não sei se tem que fazer Alguma coisa ali Não tem Eu já fiz tudo Tua gerador ali Era só te ligar Eu vou Eu vou embora Eu vou pegar o helicóptero Eu vou embora Eu vou pegar o helicóptero Podemos ir Podemos ir Ah não Ele vai cair Caramba Quase cair Aqui Espera lá Aqui tem uma missão Fácil Vou fazer mais essa Só que eu tenho que sair fora daqui agora Boa Deixa eu ver aqui O que tem que fazer aqui É aqui Aqui é É Ah Informações Vixe Veio O helicóptero da unidade Tá Mas é só Espera lá Essa missão Eu já não fiz Sei não Sei não Nem me viu Aqui Aqui tá cheio de árvore Supressor Supressor Já tá aqui Supressor O que quer dizer Acho que tem que marcar com o drone Melhor marcar com o drone Acabei de ver um com submetralhadoras Peguei o terceiro Tem só três Agora são cinco Cinco Tem um capitão na mira Vamos pegar este Aí Tá todo Claro Aqui ele tá Aqui ele tá Bem complicado O cara tá encolhido O cara tá encolhido lá Opa O cara tem Tem um helicóptero ao caminho Os cara me viram Disparando Ah Puta de cá Não Olha o plano. Caralho. Cori! Ah meu, tem um cara atrás de cima de eu. Se eu não conseguir terminar, eu não sei lá. Eu vencerá por aqui, senão vai ficar muito novo. Senão vai ficar muito novo. Caralho! Eles receberam reforços. Por que não desce? Ah! Ah, não deu. Ah, vou terminar.